Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, eu só queria muito agradecer a vocês aí por ter ajudado a bater os 10 mil inscritos no canal, cara, e tá ajudando a recuperar o que nós já fomos antigamente, fechou família? Agora a meta é bater 15k de inscritos. Posso contar com a ajuda de vocês, mano? 15 mil naquele jeitão. E rapaziada, é o seguinte, cara, essa partida foi uma partida que a gente jogou e os caras do outro time começaram a meio que me desmerecer e etc daquela zoada por eu ser YouTube. Mas logo em seguida o meu time começou a xingar muito eles também, tá ligado? Começou a rolar uma treta muito sinistra e etc. O cara que começou a xingar muito eles também foi o SMV, um moleque que jogou no meu time e tal. E cara, eu chamei bastante atenção dentro da partida e etc. Realmente a atitude dele foi errada. Mesmo se o inimigo estiver xingando, rapaz, não é pra responder, cara. Ignora o cara e já era, mano. Ignora o cara e já era. Deixa o cara dar xilique à toa, deixa ele ser carente sozinho, fechou? Mas rolou uma treta arregaçada na partida aí, mano, os moleques começaram a tretar muito e os caras me ameaçaram ainda no final, falando que vai me dar expose de tudo isso. Mas cara, é igual eu falo, não vou negar não, os moleques do meu time estavam errados, cara. Mas da minha parte eu fiz, eu ainda chamei atenção e eu briguei com o SMV depois, cara. Eu falei com ele que eu não iria mais jogar com ele, porque se fosse pra jogar daquele jeito e etc. Xingando a galera e tudo, eu não iria jogar, porque não é legal, cara. Queima o filme e tudo, não é tudo legal, fechou? E outra rapaziada, pra quem tiver interesse em evoluir no CSGO aí, cara. Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera a evoluir com dois pés na porta e enxergar como é que funciona o CS de verdade. Pra dar aquela abrida. Ou, sei lá, abrir sua mente com dois pés na porta, fechou? Então quem tiver interesse, corre lá no meu Instagram, me chama lá no Instagram com dois pés na porta, é isso que tá aparecendo na tela de vocês aí. Me chama lá pra gente conversar sobre valores e etc, fechou, família? Eu tenho certeza que você vai conseguir, mano. Todo mundo sai maluco, filho, depois que faz, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Qual é, mano, o PPT te merecendo? É tipo um águia dois, isso? Tem aí, Otaro? É mais b**** ainda. Tem meio, tem meio. Você passou meio, você corta meio. Ah, papo reto mesmo. Ah, mano, o que que é isso, velho? Eu vaziei, filho. Nossa, eu fui tentar somar. O que vai ser uma tomada? Mira, aqui, ó, se liga. A Glock tá muito roubada, velho. Um fundo pra c******. A Glock tá roubada demais. Ajuda o caela do banheiro lá. Ajuda o zumbi, ajuda o zumbi. Fora pra B, fora pra B. Desceu, liga pra B. Bora o zumbão, bora o zumbão. Abda. Vai lá. Você sabe fazer isso, vai, vai, vai. Se liga. Passar, p******. Bata ele, Tarefa. Susto, mano. Cadê o outro? Tá o aí, tá o aí, tá o aí. Quarta-feira? É, ué, você não viu no... No Twitter do César. Ligação pra c******. Tá quarta-feira? Ligação pra c******. Ligação pra c******. Vai aqui, Tarefa. Aí, Tarefa. Meio, meio, meio. Pela do balão. Que isso, cara? Moleque tá atrasado. Ah, quem fez essa molotona? Ligação. Peguei a ligação. Ah, mano. Que. Que isso, velho. Poxa, eu não vi o cara. Foi, é, é, sapo... É, esgoto, esgoto, esgoto. Mano, tá muito leque. Aonde? Comunicação de profissional. Sapão, sapão, sapão. Aí, o Hans tá ali, tudo aqui. Tô, tô escondido. Tá infiltrado. O Hans ganha. Faz barulho não, zonk. Faz barulho não. Hans ganha. Olha o Hans infiltrado, não é, filha? Deve tá sapão, deve tá sapão. Tá sapão, ótimo. É, sapão, essa aí era sapão. Passou bomb, passou bomb. Abre com ele. Foi pra água, água. Água. Não. Não, você não deu essa bala, não. O moleque já tinha saído. Ah, ela... Ah, não. Natanzinho aí no balão, 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 balão. Você matei esse Enoch, gente. Tem atenção. Ai. Tem mais um? Caralho, tem um moleque meio que perdido. Por que o moleque tá olhando pra cá? Doar bala. Mais um fundo. Ah, tem um fundo aí, mais fundo, fundo, fundo. Ai. Tá igual ainda. Ah lá, não pega essa... Mata, zongue. Matei. O que é isso, cara? Tá pinando? Tá com cara. Vou tomar um corte aqui, tão gostoso. Velho, é que pulou na água ali, mano. Vai tentar. É bem, é bem. Ah, mano. Vai se... Ah, velho. Que que é isso, cara? Trouxe a pão aí, velho. Cara, que que é isso, mano? Nossa, o cara de Alp fez um bagulho nada a ver, velho. Que isso, velho. Ei, tem meio, tem meio, tem meio. Todo mundo lá? É, boa. Não, olha as balas que eu dou, velho. Aí correndo funciona, tá ligado? Tem um moleque sapão, perdido. Tá HK aqui. Smokei sapão. Entrou, já entrou bem? Entrou, entrou. Vai ter até avançado aí, o zongue. Cadê a AK, tru? Aí, ó. Nossa, que bang. Dá PEC, dá PEC, tru. Abra, abra. 2019, 2019. É, mano, sap... Eu não lembro, não. Voltaram, voltaram. Ah, não funciona mais, não. Não funciona mais, não. Eles saíram da B. Ah, estão marcando base, estão marcando base. Sapão? Eles é que é um sapão. Sapão, puxou o sapão. Ah, vou puxar o sapão, já sei. Puxou o sapão. Acelerou o bomb, esmocou a p*** toda. Dá PEC, dá PEC. Dá PEC, dá PEC. Ah, mas lá se f***. Que isso, v***? Pô, matei um no bomb. Moleque, tem muita mira, f***. Cagou esse, me vê. Cagou. Nem sabia que tinha matado o outro. Claro que eu sabia, cara. É só desmerece, cara. É só desmerece. Não, eu vou morrer, não. Ligação, ligação. Abre e liga aqui comigo. Bora, bora, zung. 1, 2, 3 e... Abre. Morri de onde? Foi de outro cara. Foi fora da liga. Não é nada. Não é nada. Puxou ela. Pulou, pulou meio. Foi smoke. Tem balão, balão, balão. Que f*** é essa? Sobramos balão. Vai acabar a smoke aí, mano. Balão, peguei balão. Vai ter fundo. Tá na base perdido. Mano, o jeito é jogar as minhas 12, velho. Ai, ai. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar aqui, atravessaria você toca. O cara vai dar vida mais ainda. Ele vai dar a volta lá na base CT. Não vai. Calma, ceboso. Ai, você pode fazer uns vídeos lá. Fomos espancados. Dá pra fazer a série 1, 2, 3, 4. Pega leve no seu, tá? O FPS, ele tá gravando. Olha o meu perfil, cara. Tem liga, tem liga. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé. Ai, mas não ligação perdido. Fica aí, fica aí. Ó, os cara fica p*** com isso. Vem, 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 vem. Acabou, acabou, acabou. Eu não, eu tenho. Ué, não deu o clique da C4? Deu sim, vocês... Como assim? Não deu o clique não, velho. Tá louco? Deu. Não, não deu o clique nenhum, mano. Eu não escutei, não. Eu não escutei clique nenhum. Eu escutei pra c******. Se me ver, tá bolado. Ela tá matando 15 no... Tem dois, tem dois na liga. Rasguei essa porra. Rasguei essa porra. Rasguei. Mais R. Mano, e eu que tomei o tiro. E eu que tomei o tiro. Ligação, ligação. Tem água, tem esgoto aí, tem esgoto. Vem pra rua aqui, ligação rua. Tá bom. Que p******, eles estão correndo. Aí tá ruxando. O cara vai se me ver, saiu atirando tudo. E o cara me matou. Posso pôr sozinho, que legal. Meu Deus, cara. Não, tem uma minhada aí. É, tem uma minhada na esquerda. Não, tem uma minhada na esquerda. Vamos pôr, pra esquerda. Vem pra esquerda. E pra esquerda. Vem pra esquerda aí. Vem pra esquerda aí, com que tu falou. Vai atingar os caras, velho. Certo, certo. Ligação descendo. Funcionou. Ficou difícil do nada, né? Os caras estão dando a vida, mano Nossa, mano, não dá, velho Você abre no coto, bonitinho, não funciona Você sai correndo, funciona Ah, ele tá indo Ah, cara, que jogo podre, mano Que jogo podre, o som zoado Tudo zoado isso aqui, velho Oh, para de dar Aprende a fazer default Meu Deus, olha o que o cara falou Aprende a fazer default E caiu o jogo Ah, não Graças a Deus É só ruxa e sapão aí Bora, zung, seu velho Vamos tomar três Bora, zungão Ah, mano, na moral mesmo Tóxico, bomba Com saída, com saída Tem céu, tem céu Esquerda Matou os caras até na parede Como que você matou? Eu matei os caras até na parede Não sei, só saí correndo Ah, o Hans foi para o outro canto com a C4 Liga, tem, tem Liga, ruxou Só vai, só vai Vai vir nas suas costas Marca sapão costa aí A gente sapão costa Desce no céu Ah, mais um Ah, não, mais um Mais um, mais um Bora Não está encaixando a bala, zung? Tem um macaque, ó Tem um macaque, zung Não, não, não Eu vou fazer a gaia, vai Bota a gaia, bota a gaia Vai, vai, vai Paguei a top, paguei a top Paguei duas top Pode ir Redondo Quem foi? Estão os dois vendo bomba aí Pode ter água e cimento Pode ter Estão até abertão aí Se cair, céu é meu Se sair com saída é meu Não precisa mirar f*** nenhuma Fecha Fecha Usou Cair, céu é meu Pô, mano Está aí no cimento, está aí no cimento Deixa o... Saiu com saída Miado, um de vida Um de vida Sobre a passagem, esconde aí, Hans Deu ou não? Nossa Tá miado esse aí, o Tarun Mano, você tem banho Tem HE, tem tudo aí, né Aí está defusando Defusando a cara Ganhou, ganhou, ganhou Ganhei, você é ótimo Meu filho, nem o que dá C Não serve para dar bala, não Porque é meio do bomba aí, olha Olha, olha o toque isso aí Olha tudo Mais um Mais um É, balão Ele vai pegar AK Eles vão pegar as duas AK lá Os dois? Tinha um, mas Tem duas AK lá Os caras vão querer pegar AK Então toma Boa Então toma Boa Controla você aí, hein Cadê, mano? Cadê? Bom, deu três Só vai Só vai Só vai, só vai Isso aí Tá água, eu acho Sei lá Onde é que eu tô nessa Mano, tem um amigo aí, o Tarun Eu sei Eu fui e voltei, não sei como Que lag da Ligação, ligação Boa Mano, você não viu esse cara aqui Mano, que smoke é essa, cara? Mano, só adianta essa aí, ô Pega aí, bomb Pode ser fundo Aí, ó O Pug Ruscha funciona aí, ó Pela, bomba Ah, tirai Sapão Cai, cai O que eu quero dizer Pô, pirai de o que, c**** O moleque tá sambando Ele tá indo, bomba Vai, Marcelo, correndo Um de vida, um de vida Correndo, correndo, mano Pode ser correndo Correndo, correndo, vai, vai, vai 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 É, piche, 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 piche Jogo esquisito, lagadaço Rua Ah lá, o Tep pega Mano, o cara pegou uma Que isso, cara? Pegou uma MP9, tá correndo Não esquece do printzinho Quando você tiver feito bastante vídeo Vai sair Acho amanhã eu posso Cara carente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Right?